O Ercílio Luz entrou em campo neste domingo para disputar a sétima rodada do Campeonato Catarinense no estádio Aníbal Torres Costa em Tubarão. O jogo contra o Marcílio Dias terminou bem para a equipe da Cidade Azul, que acabou vencendo por 2 a 0. O primeiro gol do time saiu aos 50 minutos do primeiro tempo, após o atleta Jean Martin cabecear a bola e abrir o placar para o Leão do Sul. Já nos acréscimos da segunda etapa, Danilo Mariotto selou a vitória para os donos da casa, após um cruzamento preciso de Thalisson. Um jogo que a gente sofreu pouco, nós controlamos, fizemos um jogo bastante controlado, com bastante volume, principalmente no primeiro tempo. Tivemos várias oportunidades para poder definir a partida já no primeiro tempo. Jogamos contra uma grande equipe, contra uma excelente equipe, dirigida pelo professor Vagninho, uma equipe que sabe o que faz com a bola, tem suas organizações também, tanto ofensiva e defensiva, grandes profissionais, só que nós conseguimos ganhar vantagem neste duelo. Mais uma vez fizemos um primeiro tempo, segundo tempo também, ao meu ponto de ver, mesmo com todas as nossas dificuldades físicas, clínicas, nós conseguimos controlar o jogo, o Marcílio teve algumas oportunidades, algumas chances de circular a bola no segundo tempo, mas não conseguiu furar a defesa da gente, que está muito bem organizada, muito bem postada. Com o resultado, o Ercílio Luz subiu para a sétima posição na tabela de classificação e soma nove pontos no campeonato. Até o momento, a equipe conquistou duas vitórias, três empates e duas derrotas. O próximo confronto está marcado para esta quinta-feira no estádio Aníbal Torres Costa contra o Nação Esportes. A partida está prevista para acontecer a partir das oito horas da noite. O convite você já fez por mim, acho que a importância do torcedor estar do nosso lado, estar nos apoiando, é muito importante. Realmente faz falta essa torcida em massa dentro do estádio. Esperamos que na quinta-feira eles possam comparecer realmente em massa. É um jogo muito difícil, nós não conquistamos nada, não ganhamos nada, a gente está numa evolução e temos mais esse difícil confronto aí na quinta-feira contra o Nação.